Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pensar Direito. Nós vamos dar continuidade ao pensamento de Hegel. Na primeira parte a gente viu a introdução, a relação entre real e racional, a dialética e o direito. Então essas foram as quatro partes que a gente viu. Agora nós vamos dar continuidade às últimas quatro partes, que são sobre eticidade, a parte 5, a parte 6 sobre Estado, a parte 7 sobre justnaturalismo e a parte 8 sobre escola histórica do direito. No ponto 4, nós vimos que a estrutura da dialética aplicada ao direito dizia que para pensar a totalidade do direito é necessário relacioná-lo, o direito positivo, com a totalidade da realidade social, onde entram moral, ética, política, economia, religião e etc. Então essa era a condição necessária para pensar a totalidade do direito, ir além do direito positivo relacionando-o com outras coisas. Só que nessa parte 5 agora, a da eticidade, nós vamos ver que é também necessário diferenciar o direito desses próprios elementos que ele tem relação. Nesse sentido que entra as três fases ou três momentos do direito. Aí entra o direito abstrato, a moralidade e a eticidade. Então, para compreender o direito na sua totalidade, é necessário ir além do direito positivo e também ter em mente essas três fases, esses três momentos do direito. A primeira parte, ou o primeiro momento ou fase, é a do direito abstrato. Aqui entra o direito natural, o individualismo, a propriedade e o contrato. A síntese dessa primeira parte é a da pessoa considerada em termos abstratos. Depois vem a moralidade, onde entra tudo aquilo que nós vimos sobre Kant e da boa vontade como sendo o reino do direito. Só que aqui temos um impasse sobre essa boa vontade. A teoria do dever fica submetida a essa boa vontade de cumprir ou não o dever. Hegel diz que o único modo de solucionar esse impasse seria a ética. Por isso que ele dá um outro passo, um outro momento, que é o da eticidade. Que, ao contrário da moralidade subjetiva anterior, é a da moralidade objetiva. Faz parte dessa moralidade objetiva três partes, que é a da família, a da sociedade civil e do Estado. Então, Hegel escapa ao individualismo moderno, que tem como base a própria moralidade kantiana e a própria ideia do direito kantiano, e vai para essa próxima fase, que seria a da eticidade. Portanto, parte do direito abstrato vai para a moralidade e, agora, a parte da eticidade, que é a moralidade objetiva. Portanto, aqui há uma teoria do dever que é imanente, que dela é que provém a liberdade do indivíduo dentro do direito e dentro do Estado. Portanto, escapa daquele impasse que nós vimos na moralidade subjetiva kantiana. Portanto, o sujeito somente é sujeito na sociedade civil e somente é livre na sociedade política. Agora nós vamos ver as três partes da moralidade objetiva de Hegel, que é a família, a sociedade civil e o Estado. Para Hegel, não há história fora do Estado. Ele é o momento superior e sintético. É a síntese dessas outras partes anteriores. Na família, nós temos o amor, os filhos, a educação, a autonomia, o patrimônio e as necessidades econômicas. Há uma certa objetividade parcial aqui, nesse primeiro momento, da moralidade objetiva. Depois nós vamos da família para a sociedade civil. Aqui também há uma objetividade parcial. Aqui é o reino da burguesia, da economia, das necessidades, das carências, da dependência e da reciprocidade entre os indivíduos. É aqui que entra para Hegel o trabalho dentro da sociedade. Só que para Hegel, ao contrário de Marx, o trabalho tem um sentido positivo de transformação da natureza para sobrir com meios as nossas necessidades. Por ser uma objetividade parcial à sociedade civil, também há a necessidade de superação dessa objetividade parcial em direção ao terceiro momento, que é o do Estado. Aqui a objetividade é plena e o Estado, ao contrário de toda a tradição justnaturalista, não é mais visto como fundamentado no indivíduo, nem no contrato, nem na moralidade kantiana. Aqui não há nenhuma dependência do indivíduo, do contrato e da moralidade. O Estado é uma substancialidade, ele é uma entidade acima dos indivíduos. E ele não vem do contrato, ele vem de um movimento racional, até chegar à sua plenitude da liberdade individual. Na teoria política e jurídica de Hegel, há uma certa dialética entre o indivíduo e o Estado. Nessa dialética, aparecem duas partes. Primeiro, os indivíduos têm o dever de ser membros do Estado. É aí uma submissão do indivíduo ao Estado. Mas, ao mesmo tempo, essa submissão é a condição da liberdade do indivíduo, que tem no Estado o espaço da sua cidadania, o espaço do seu reconhecimento de direitos e deveres. Então, ao mesmo tempo que é uma submissão, é uma liberdade. Somente no Estado, enquanto moralidade objetiva, enquanto superação da família e da sociedade individual, é que o indivíduo tem a condição de reconhecimento da sua cidadania, dos seus direitos e dos seus deveres. Somente no Estado é que o indivíduo alcança sua objetividade, sua verdade e sua moralidade. Por fim, nessa parte 5, Hegel tem uma concepção orgânica do Estado e do Direito. E, nesse sentido, ele tem uma visão comum aos partidários da Escola Histórica do Direito, como nós vamos ver em breve. Portanto, ele supera toda a tradição idealista de Kant e de outros, que veem o Estado como uma concepção individualista, como sendo originado e fundamentado no contratualismo e numa concepção igualitária do direito, que tem como fundamento o direito natural racionalista. Portanto, Hegel tem uma concepção orgânica do direito e do Estado com base em tudo isso que a gente viu. Na moralidade objetiva, que supera o direito abstrato e a moralidade subjetiva, e também no Estado, que supera a família e a sociedade civil. Com isso, a gente acaba a parte 5 e vamos agora à parte 6, que é a do Estado. Há constantemente, em Hegel, uma contradição entre a polis, o âmbito político estatal, e as civitas, que é a parte da sociedade civil. Há uma constante contradição ou uma relação entre esses dois ambientes. O espaço da sociedade civil seria, por excelência, o espaço dos proprietários, que são livres e iguais e morais no âmbito do mercado. Portanto, a sociedade civil, para Hegel, seria o âmbito do mercado, da burguesia. Não há cidadania aqui ainda. É somente no âmbito político, no âmbito estatal, no âmbito jurídico, que esses proprietários, que essa burguesia, adquire a cidadania política. Portanto, é somente com as instituições sociais, jurídicas e políticas que o indivíduo alcança a sua plena cidadania. Então, de um lado, nós temos no âmbito da sociedade civil do mercado, interesses burgueses, onde há somente o burguês, enquanto o indivíduo, em contraposição ao âmbito estatal, que é onde o indivíduo, onde o burguês, alcança a sua plena cidadania política com instituições sociais, jurídicas e políticas. Então, ao mesmo tempo que nós temos uma subordinação do direito privado ao Estado, da mesma forma que nós temos uma subordinação da sociedade civil ao Estado, a sociedade civil se realiza plenamente somente no Estado. Então, é aquele paradoxo que a gente viu anteriormente, que, ao mesmo tempo que os indivíduos têm que se submeter ao Estado, é somente nele que o indivíduo é plenamente livre. Então, aqui nós temos esse mesmo paradoxo, que o direito privado, os interesses particulares, a família e a sociedade civil, ao mesmo tempo que têm que se subordinar ao Estado, se realizam plenamente nele. Apenas no Estado é que direito privado, interesse particular, mercado, economia, família e sociedade civil alcançam sua plena realização enquanto moralidade objetiva. Uma outra forma de falar isso é que, no âmbito do direito privado, do interesse particular da família e da sociedade civil, acontece uma racionalidade insuficiente, uma objetividade insuficiente. Justamente por isso é que há, nesses espaços, uma desigualdade, uma perda do direito, da legalidade e da honra. Ou seja, a desigualdade é vista como uma perda de direito, de legalidade e de honra. Isso somente é superado no âmbito do direito, no âmbito da Constituição, no âmbito do Estado, porque é apenas a partir do direito e da Constituição que o povo se torna racionalmente constituído, superando a desigualdade do âmbito mercadológico, sociológico e privado. Portanto, a Constituição é vista como uma organização do Estado e uma Constituição do povo em termos racionalmente constituídos e reconhecidos. Para finalizar essa parte 6, nós vamos falar agora sobre história do mundo. Para Hegel há um sentido nessa história universal do mundo. E esse sentido entra naquelas partes da moralidade objetiva, que são família, sociedade civil e Estado. Ao mesmo tempo, dentro desse sentido da história universal de Hegel, ele vê uma sucessão de quatro impérios. Primeiro, o oriental, depois o grego, depois o romano e, por último, o prussiano ou alemão. Então, essas são as principais ideias quanto à história universal. Com isso, a gente acaba a parte 6 e vamos agora à parte 7, que é a do justnaturalismo. Como nós vimos nas quatro primeiras partes, com relação a Kant e toda a tradição da modernidade, Hegel é, ao mesmo tempo, um moderno, iluminista, justnaturalista. Hegel é tudo isso, mas, ao mesmo tempo, ele supera tudo isso. Ao mesmo tempo que Hegel internaliza essa tradição moderna, individualista, iluminista, justnaturalista, ele supera tudo isso. Então, e como ele supera tudo isso? A partir da dialética, de toda aquela estrutura de pensar a totalidade a partir das contradições do pensamento em confronto com a realidade. Então, Hegel pega essa estrutura da dialética e, como nós vimos, aplica à consciência, aplica ao mundo, aplica ao direito, aplica na sua compreensão do Estado, enquanto momentos de família, sociedade, Estado. Enfim, Hegel pega a dialética e supera, internaliza essa tradição justnaturalista e, ao mesmo tempo, supera a mesma. Um exemplo que Hegel dá é que, assim que a burguesia se torna vitoriosa na sua luta contra o absolutismo, o que ele faz? Ele passa a criar leis e códigos. Leis, códigos, constituições, e passa a internalizar nessas leis, nesses códigos e nessas constituições todo o ideário burguês. Aí entra quatro coisas. A liberdade negocial, a igualdade formal, a propriedade privada e a família como núcleo da propriedade, do patrimônio familiar. Então, esse momento de vitória da burguesia e de consolidação do justnaturalismo em códigos, leis e constituições é o argumento que Hegel usa a partir da sua dialética para chegar até o momento superior e pleno da liberdade, que seria o Estado e o direito. Como nós vimos anteriormente, que o Estado e o direito são momentos plenos de reconhecimento da liberdade a partir da superação da família e da sociedade civil. Então, para Hegel, o Estado é o centro do direito. O direito organiza o Estado. E o Estado e o direito estão acima do indivíduo e acima da sociedade. Então, há uma certa dialética aí aplicada nessas transformações. O primeiro momento da tese seria a do direito estatal absolutista. A antítese, a segunda fase, seria a do direito racional da igualdade burguesa, do justnaturalismo, que seria a negação do absolutismo, a antítese. E, por fim, a síntese, a negação da negação seria o direito estatal burguês. Ou seja, a burguesia se consolida na sua luta contra o absolutismo, sai vitoriosa e passa a positivar o direito natural. É a positivação do direito natural a partir da codificação das leis e do constitucionalismo. Então, essa dialética de Hegel prova que o Estado e o direito são momentos, são fases plenas e de reconhecimento da liberdade burguesa, superando os momentos anteriores da família e da sociedade civil, ou do direito abstrato e da moralidade subjetiva. A gente pode dar outros três exemplos da aplicação da dialética. Hegel diz que a gente pode reconhecer a dialética a partir dos adagios que transformam um extremo em outro. Então, a partir dos adagios, Hegel explica a dialética, que é a passagem de um extremo a outro. Por exemplo, exemplo de um adagio no direito. Sumum ius sumum injuria. Então, o extremo do direito abstrato se torna injusto. Outro exemplo da dialética e de adagios na política pode ser que o extremo da anarquia geralmente se torna o extremo do despotismo e vice-versa. E no âmbito ético, um outro exemplo da aplicação da dialética na forma de adagios pode ser dois exemplos. Que o orgulho precede a queda ou que a lâmina afiada demais fica cega. Então, veja, esses três exemplos de adagios no âmbito jurídico, político e ético são outros exemplos de aplicação da dialética enquanto passagem de um extremo a outro ou de pensamento das contradições. Uma outra forma de contrapor Kant e Hegel é a da guerra. Enquanto a guerra para Kant é abominável e a partir dela Kant constrói todo o seu projeto internacional da paz perpétua. Em Hegel a partir do que nós vimos sobre Estado enquanto entidade acima dos indivíduos e quanto momento pleno e realizado de reconhecimento da liberdade e enquanto superação das fases anteriores da família e da sociedade o Estado para Hegel tendo essa concepção a guerra vai ser vista como um elemento fundamental do Estado. A guerra nesse sentido serviria para reforçar vínculos do povo e também para a economia reforçar suas atividades. Então veja a guerra é um bem do Estado é um bem particular do Estado e do governo e tem sua legitimidade acima de um bem individual e acima de um bem moral. Então nesse sentido a guerra é vista a partir de um bem estatal e de um bem governamental. Então tendo como base isso que nós vimos no exemplo da guerra em Hegel a relação entre moral e política é extremamente diferente dos medievais e dos modernos. Tanto nos medievais quanto nos modernos a política era subordinada à moral. No medievo a moral se vinculava a Deus portanto a vontade moral divina era superior à vontade humana e política. Já na modernidade a vontade humana individual racional e portanto moral era superior à vontade estatal absolutista e política. Portanto esses dois exemplos do medievo e da modernidade servem para exemplificar que a política estava subordinada à moral. Em Hegel isso é diferente justamente como nós vimos no exemplo da guerra em contraposição a Kant. Aqui Estado política estão acima da moral e acima dos indivíduos. Estado e direito positivo estão acima e além dos direitos naturais. Portanto em Hegel há uma internalização do direito natural ao mesmo tempo que a sua superação. Uma internalização do justnaturalismo ao mesmo tempo que a sua superação. E a partir disso é que nasce a partir do pensamento de Hegel duas posições contrapostas. Os hegelianos de esquerda daí vem Feuerbach e Marx e a tradição dos hegelianos de direita que foi responsável por autoritarismos totalitarismos conservadorismo reacionarismo e etc. Por exemplo o nazismo e o fascismo entram aí como exemplos derivados dos hegelianos de direita. Com isso a gente acaba a parte 7 do justnaturalismo e vamos à última parte que é a parte da escola histórica. Tanto Hegel quanto a escola histórica do direito tem um inimigo comum que é essa tradição moderna individualista iluminista de novo Tanto Hegel quanto a escola histórica tem um inimigo comum em comum que é o justnaturalismo moderno universalista individualista racionalista e etc. mas os pontos em comum acabam por aí a escola histórica principalmente com Savigny e Hugo eles veem o direito como resultado do espírito do povo espírito do povo o que entra nesse espírito do povo entram os costumes a cultura as experiências históricas o sentimento a intuição do povo as formas de conduta desse povo as relações de vida desse povo então veja essa concepção de direito da escola histórica é justamente o contrário de Hegel porque o direito para Hegel era o Estado era a lei era a Constituição tudo isso visto como o momento máximo da liberdade então veja enquanto o direito era considerado como racional como geral como abstrato em contraposição na escola histórica o direito é visto como algo cultural algo costumeiro um sentimento justamente o contrário da razão em Hegel ao mesmo tempo uma outra forma de falar a mesma coisa que nós vimos antes é que na escola histórica o direito está na sociedade civil e como nós já vimos em Hegel família sociedade civil e Estado são momentos da moralidade objetiva o direito existe apenas no Estado não na sociedade civil então vejam que aí há uma outra diferença enquanto a escola histórica acredita nos costumes e no método histórico para conhecer o direito Hegel nega tudo isso Hegel diz que não é a partir dessa forma que a gente conhece ou reconhece o direito mas sim a partir da filosofia é que a gente pode chegar ao Estado e ao direito como momentos plenos de realização e de reconhecimento da liberdade individual mesmo que Hegel use o o conceito de espírito e a escola histórica utilize o mesmo conceito espírito são em sentidos completamente diferentes enquanto em Hegel o espírito é objetivo o Estado é racional e essa razão se manifesta na história a partir da codificação do sistema jurídico enquanto plenificação máxima da liberdade na escola histórica o espírito é do povo a sociedade é superior ao Estado o espírito do povo está na sociedade e não no Estado há um historicismo irracional onde o sentimento vale mais do que a própria racionalidade e os costumes valem mais do que a própria codificação então aí são outras diferenças entre Hegel e a escola histórica Hegel ainda é um moderno ainda é um iluminista mesmo que ele tenha superado o individualismo moderno ele ainda ele ainda defende a hiper universalidade do Estado isso é o contrário da escola histórica que é contra a modernidade é contra o individualismo é contra o justnaturalismo é contra o racionalismo é contra a universalidade então a escola histórica ela é anti-individualista e anti-universalista para concluir mesmo que Hegel e a escola histórica tenham um inimigo em comum eles chegam a conclusões completamente diferentes e com isso a gente acaba as oito partes sobre Hegel obrigado sumam da minha frente e bons estudos sempre tchau tchau